Uma agente de saúde de Álvares Florenci, ela morreu vítima de dengue hemorrágica e é uma preocupação muito grande. A gente tem falado dos níveis da doença que tem aumentado em todas as nossas cidades, onde a gente chega nesse momento, tanto as regiões de Aracatuba, Presidente Prudente, quanto também São José do Rio Preto. Agora, nesse caso, essa jovem de 22 anos, ela começou a sentir os sintomas na semana passada. A evolução é muito rápida, por isso que a gente vai trazer aqui ao vivo o Yuri Macri, para explicar para a gente o que aconteceu, se realmente essa confirmação ocorreu por parte da Secretaria de Saúde do município, onde o fato foi registrado e outras informações sobre. Yuri, boa noite para você. Oi Nelson, boa noite para você e também para os nossos telespectadores ligados nesta sexta-feira aqui no SP Record. A Larissa da Silva Lima, de apenas 22 anos, ela é uma agente comunitária, uma agente de saúde do município de Álvares Florenci, que fica pertinho de Votuporanga. Ela começou a sentir esses sintomas, como você estava falando aqui, ao me chamar para o link, na semana passada, na segunda-feira, enquanto ela estava trabalhando no combate, então, a esses criadouros, nessas casas, nas visitas, para eliminar, então, o mosquito da dengue. Ela começa, então, a sentir esses sintomas na segunda-feira, procura uma unidade básica lá de Álvares Florenci, é medicada, faz os exames, porém, na terça-feira, no dia seguinte, ela teve uma piora nesse quadro e novamente buscou a unidade básica de saúde. Na própria unidade básica de saúde, a Larissa, de apenas 22 anos, ela passou mal e precisou ser encaminhada à Santa Casa de Votuporanga. Então, ela fica, né, esses dias todos, da semana passada até a quarta-feira dessa semana, internada na Santa Casa de Votuporanga, porque na quarta-feira, no período da tarde, ela acabou morrendo, ela faleceu. Uma jovem de 22 anos, que em decorrência da dengue hemorrágica, essa confirmação foi feita hoje, que era dengue hemorrágica mesmo, né, após aí esses dois dias da morte da Larissa, foi feita por parte, inclusive, da Secretaria Municipal de Saúde de Álvares Florenci, e a confirmação acaba nos assustando e também alertando, porque a gente acabava entendendo esse processo da dengue, da dengue hemorrágica, como perigosa apenas para as pessoas que possuem ou que têm alguma comorbidade, alguma doença, ou até pessoas mais velhas, né, pessoas da terceira idade, pessoas que estão com uma idade um pouco mais avançada. Mas esse caso da Larissa nos dá esse alerta, de que a dengue hemorrágica, ela pode atingir qualquer pessoa, e dependendo da situação, a evolução toda, a pessoa pode até morrer. Por isso, a importância de verificar os nossos quintais, de verificar lugares que a gente acha que talvez ali não moraria um mosquito, mas ali esse mosquito pode se desenvolver e a gente sabe da capacidade dele de se adaptar. Inclusive, vou pedir talvez para o Diego mostrar aqui para a gente, está chovendo, né, Alson, em Rio Preto. A gente tem, a gente está aqui no calçadão da nossa cidade, nesse momento chove, cai uma certa garoa, que ela vai aumentando, né, fica aquela coisa de chuva mais intensa, dá uma diminuída, mas está essa garoa aqui no centro de Rio Preto. Inclusive, o céu, como a gente pode ver pelas imagens do Diego, ainda não anoiteceu totalmente, mas a gente vê que existem nuvens sobre São José do Rio Preto, e um dos reflexos, a gente sabe, dengue combina com o quê? Calor e chuva, ou seja, o cenário perfeito para o desenvolvimento do mosquito é o cenário que ele encontra aqui na nossa região. Choveu bastante em dezembro, tem chovido bastante agora em 2023, por isso, então, o alerta a toda a população. A Secretaria Municipal de Saúde, também de Álvares Florenci, confirmou no quesito, assim, do boletim epidemiológico, que apenas dois casos foram registrados ali na cidade, e agora a morte da Larissa da Silva Santos, de 22 anos, uma agente comunitária, uma agente de saúde, que trabalhava no enfrentamento da doença ali na cidade. Mas a gente preparou uma arte para o nosso telespectador, para a gente ver o avanço da dengue no ano de 2022, nas principais cidades aqui da nossa área de cobertura. São José do Rio Preto fechou o ano com aproximadamente 20 mil casos da dengue. Arassatuba, com quase 3 mil, e Presidente Prudente, com quase 7.500 casos. Na semana passada, Nelson, a gente fez um link também falando sobre a situação de casos que estavam em investigação aqui em São José do Rio Preto, aproximadamente 600 casos. E também a gente finalizou o ano passado com 7 mortes em 2022 e também 7 mortes em 2021. Então, segue esse alerta para toda a população e também os nossos sentimentos, os nossos pêsames a essa família, porque era uma menina muito jovem, 22 anos, a Larissa, uma vida toda pela frente. Não tem como a gente não se comover com essa história e trazer isso aqui para o nosso telespectador, Nelson. Com certeza, os nossos sentimentos também a toda a família, aos amigos. E, inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto não descarta a possibilidade de uma nova epidemia agora em 2023. Esses números que você passou, a gente teve até uma ligeira redução comparando com anos anteriores, mas é bastante grave, porque a gente está nesse período de chuva e sol. Sol e chuva. E como você mostrou, qualquer poça d'água é suficiente para a proliferação do mosquito. E é sabido, Yuri, que quanto mais vezes uma mesma pessoa contrai a dengue, as chances dela evoluir para a dengue hemorrágica são muito maiores do que aquela pessoa que pega pela primeira vez. Infelizmente, coincidência ou não, não foi o caso dessa garota, mas é por isso que a preocupação da gente aumenta. Porque o que a gente sabia há tempo atrás, a realidade mostra que pode mudar a qualquer momento. Yuri, obrigado pela sua participação.